Música Totalmente remodelado e mais fácil de utilizar, o Internet Explorer 11 vai conquistar você pela facilidade de navegar na internet. Na primeira vez é muito comum se sentir perdido, sem saber qual site visitar. Mas fique tranquilo, vamos dar boas dicas para você. Note que a barra de endereços também serve como um buscador, ou seja, digite alguma palavra que tenha interesse em buscar pela internet e aperte o Enter do seu teclado. Insira, por exemplo, a palavra Férias. Clique em Opções da Internet. Clique na aba Programas. Clique em Gerenciar Complementos. Clique em Provedores de Pesquisa e, na sequência, clique em Localizar Mais Provedores de Pesquisa. Digite painel de controle na tela inicial do Windows 8. Você será redirecionado para essa tela. Clique nesse ícone e digite o site do Gmail, gmail.com.br, na barra de endereço e aperte o Enter. Clique com o botão esquerdo em Criar uma Conta. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti